Estamos aqui no Shimano Fast, meu nome é Lucas Moreira, time de produto e supply da Sense Bike. Tenho o orgulho de apresentar a X-Out Black Edition, uma bicicleta que a gente lançou ontem, no primeiro dia de feira. Essa bicicleta é uma edição limitada, em 20 unidades, com componentes de altíssima qualidade. Essa bicicleta foi lançada em 2022, no Mundial, em Petrópolis, e naquela época ela já tinha uma gancheira universal DH, que permitiu que agora a gente fizesse a instalação de um novíssimo grupo SRAM T-Type. Ela vem aqui equipada com o grupo XX. Esse grupo dispensa comentários, transmissão eletrônica, sem cabo, assim como o Canote, que é um Reverb AXS. Um componente muito interessante, que vale a gente ressaltar, são as rodas. Ela vem equipada com uma Mavic Série Especial D-Max Pro Sun Hill. Essa roda, além dela fazer referência às tatuagens do piloto, ela faz referência aos anos em que ele foi campeão mundial, andando de Mavic, desenvolvendo esse produto, super bacana. A Mavic ficou um tempo fora do mercado nacional e agora retorna com força total e vai equipar grande parte de nossos modelos. Virou um grande parceiro aí da marca. Além das rodas, a gente pode fazer menção a também uma novidade no mercado, que é um pneu específico da Michelin para a e-bike. Um pneu 2.6, tubeless ready, que em breve vai estar à venda no mercado nacional também. Por enquanto é uma exclusividade dessa bicicleta, na medida 2.6. Suspensão Fox 38 Factory e uma outra novidade no mercado nacional também, que também não se encontra à venda no mercado. Conjunto de freios da SRAM Bronze Cold. Freio de altíssima qualidade para parar essa máquina equipada com motor Shimano EP8. Complementando a linha, a Exalt Black Edition, ela chega acima da Exalt Factory. A Exalt Factory, que vinha muito bem equipada já com rodas de carbono, Race Face Next, ela agora tem uma bicicleta que conseguiu superar. E completando a linha, a gente tem aqui ao lado a Exalt E3 Wave e a Exalt E3 Comp em novas cores, que eu acho que é interessante a gente mencionar também. Com mais, um grande abraço a todos. Uma ótima feira para todo mundo aí.